Mas se não tivesse futebol na sua vida, o que seria, você acha? Ah, é muito complicado isso. Cara, não sei, cara. Assim, pra mim só sempre passou, sempre foi muito forte esse sonho. Sempre me dediquei bastante. Acredito, assim, depois de eu ter conquistado esse sonho, né, tá vivendo esse sonho, acho que é uma coisa que tem que se pensar, assim, de bate-pronta, assim, eu não sei responder. Futebol, ele proporciona pra qualquer idade, pra qualquer classe social, pra qualquer pessoa, pra qualquer gênero, a forma de viver, né, pra algumas pessoas. Hoje, futebol é a minha vida. Se não fosse futebol, hoje eu não sabia, não sei o que eu faria, entendeu? É gratificante fazer parte disso, né, porque ele me ajudou a construir a minha família, a ajudar a minha mãe, meu pai, meus irmãos. A gente vem de uma realidade muito difícil, né, que é a sociedade brasileira, de sociedade, periferia, favela, essas coisas, assim, que é difícil sobressair. E eu só tenho que agradecer por ter esse dom de jogar e estar sendo utilizado pra fazer o público interagir com a gente, ter mais acesso, mais conhecimento sobre isso. O futebol, eu só tenho que agradecer por viver isso. Primeiro, eu acredito que é a transformação, né, tanto da parte profissional e pessoal. Eu sou um cara muito feliz com aquilo que eu vivi até hoje pelo futebol, que o futebol me representa, porque eu abri mão de muitas coisas de infância, até chegar aqui na fase adulta. Então, me fez um cidadão melhor, né, construir minha família, isso pra mim não tem preço também, e graças ao futebol. Então, tem coisa que o futebol me representa e que fez eu ser um cara mais feliz por causa das minhas escolhas. Lutar bastante pelos objetivos, pelos seus sonhos, né. Se é a paixão, se é o que escolheu mesmo, tem que continuar, tem que acreditar, trabalhar muito, focar muito em tudo dentro do futebol e na escola também, que é fundamental. Então, minha dica é essa, é que continue e não pare de sonhar, porque futebol realiza sonhos e só vai depender de você.